Música Tintubers News Jesus, capítulo 21, terça-feira, 21 de agosto Jesus ajuda Tomé a levantar João Batista enfrenta Caius e é espancado Os irmãos de Jesus, com exceção de Oná Criticam a atitude dele Caifas estranha o comportamento de Joana Cláudia tenta aconselhar Pilatos Laila reclama da grosseria de Azizã com a serva Rebeca Caius e longe nos mandam João Batista ficar longe da Judéia Caifas fala da decisão de Judite com Anas Adela pede uma refeição na hospedaria Barrabás a observa Anas diz que Caifas deve cumprir a função com Judite Mas sem muito envolvimento Nicodemos diz que precisa mostrar algo a Tiago Justo Herodiade se encontra com Cláudia e conta sobre a ideia que Helena teve de pedir para um soldado levar Salomé até Batista Tomé se desculpa com a esposa pelo comportamento Nathanael tenta se aproximar de Oná Barrabás tenta conhecer Adela Nicodemos mostra Judas Tadeu Seu sobrinho cego a Tiago Justo Pilatos aconselha Petrônios a procurar Cassandra Tiago Justo fica impressionado com o sofrimento de tanta gente Mateus se irrita com as cobranças de Aziz Malco se encontra com Ami Seu tio paralítico Eoná enfrenta os irmãos e defende Jesus Miriam e Maria se lembram do passado Débora escuta Tiago Justo falando sobre ela com Arimateia Salomé e Helena conversam sobre Herodiade Gabriela diz que Pedro precisa descansar Barrabás insiste para ficar conversando com Adela Judite exige que Caifás se deite com Livona em sua cama Petrônios fica perturbado com um pesadelo Barrabás surpreende a todos e enfrenta os soldados romanos Herodiade é surpreendida durante a noite e o chefe avisa que o vinho acabou e Maria diz que não precisam se preocupar Obrigada Inscreva-se Deixe seu like Compartilhe Ative as notificações Até a próxima Inscreva-se